Olá, o MPTV esteve no aeroporto Pinto Martins para recepcionar os atletas que participarão do Pan-Americano de Karatê aqui na nossa grande fortaleza. Confira a matéria conosco. O MPTV está aqui no aeroporto Pinto Martins para recepcionar, juntamente com a Federação Cialense de Karatê, a Delegação Brasileira de Karatê, que participará do evento Pan-Americano que se realizará no Paulo Sarazate, de 1 a 3 de setembro. Estamos aguardando a delegação, onde falaremos com o presidente da CBK. Luiz Carlos hoje recepcionando os atletas que vão participar do Pan-Americano aqui no estado de Ceará. Qual a expectativa para este evento que se realizará no dia 1 a 3 de setembro? Olha, a expectativa para o evento é a melhor possível, visto que o nível técnico dos atletas é um bom nível, e isso faz com que o evento seja um grande evento. Além disso, tem o aspecto da quantidade de atletas e delegações, ou seja, de países que estarão aqui participando do Pan-Americano, faz com que ele seja maior ainda. Quantos atletas está previsto para essa competição, Luiz Carlos? Olha, a previsão é em torno de 800 atletas. Nós já, até o começo da semana, já tínhamos em torno de 500 inscrições e chegando mais, né? Então, até fechar as inscrições na quarta-feira, acredito, até encerrar as inscrições, acredito que a gente tenha esse número, em torno de 800 atletas. E a previsão para a chegada dos atletas de outros países? Inclusive, já começaram a chegar, né? Chegaram já atletas da Venezuela, do Canadá, não delegações completas, mas alguns atletas. E as delegações irão se completando hoje e amanhã, devem chegar todas as delegações, ficando apenas alguns retardatários para a terça-feira e quarta-feira. A delegação do Brasil está confirmada para chegar toda hoje? É, com algumas exceções também, atraso de voo, esses problemas que são alheios à nossa vontade, mas é para chegar toda hoje. Edgar, a primeira competição deste nível aqui no Estado do Ceará, o que levou a confederação, né, dar exatamente esse voto de confiabilidade, de crédito à Federação Cearense, para trazer essa competição para cá, para o Estado do Ceará? Bem, você sabe que durante muito tempo a balança do Karatê ficou desnivelada, porque a maioria dos eventos eram realizados no Sul e Sudeste. E isso acabava trazendo prejuízo para as federações do Norte e do Nordeste. E nessa gestão nossa, nós temos apoiado bastante as competições a nível nacionais e, de consequência, esse campeonato pan-americano aqui em Fortaleza. E tenho certeza absoluta que será um dos melhores campeonatos pan-americanos dessa categoria realizada até hoje, pela organização que está sendo feita aqui em Fortaleza e, por que não dizer, a beleza das praias do Nordeste, que vai receber essa linda juventude da América aqui. É um novo formato de competições. Hoje são três categorias, né. Qual foi o que levou a inovação da Vila WKF exatamente em realizar esse tipo de formato de competição agora? Você sabe que todas as modalidades esportivas dependem das categorias de base. E, em 12, 13 anos, por exemplo, não havia competição internacionais para eles. A pan-americana, principalmente, que foi pioneira nessa categoria há mais ou menos 10 anos atrás, fez com que a própria WKF visse a necessidade de fazer competição para essas categorias. E você vai ver aqui, inclusive, no ginásio Paulo Sarazate, garoto de 12 anos competindo como gente grande. E, certamente, se um dia o Karatê entrar na Olimpíada, serão esses garotos que estarão representando os seus países nessa competição. Até para as pessoas que vão nos assistir depois, né, se o Karatê entrar nas Olimpíadas. Mas o Karatê já é olímpico, né? O Karatê é uma modalidade olímpica e pan-americana. Tanto é, por exemplo, esse ano, mais de 100 atletas do Karatê receberam a Bolsa Atleta. Por quê? Porque é uma modalidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Olímpico Internacional. Ok. Adigar nosso muito obrigado e sucesso nessa competição que se realiza aqui no Ceará. Bom, para nós é uma satisfação muito grande, inclusive, receber esses países com irmãos. Por exemplo, Norte América vai estar aqui, Estados Unidos, México, Canadá, com equipe completa. A Venezuela está vindo para cá com 106 pessoas. E nós, como brasileiro, vamos mostrar a nossa hospitalidade para toda essa gente. Ok. Nosso obrigado.